Música Meu amorzinho é uma linda desse mundo Tudo bem? Vamos falar o que? Vamos falar o seu avô, meu amorzinho Chegou aqui, ó Cara Nossa caixa Tô muito feliz, toda vez que chega a caixa é uma vitória, é uma bênção Fico feliz de verdade Aí temos aqui um boleto, né, que não queremos, não queremos E vamos abrir a caixa, né, gente? Bom, se você gosta do tipo de vídeo de abertura de caixa Você não precisa nem te dizer o que você tem que fazer, né, meu bem? Não precisa te falar que você precisa tacar o dedo nesse like E se inscrever aqui no canal, meu vizinho Se inscreve aqui, minha sua vida Qual a dificuldade de você clicar em se inscrever? Eu, hein? Vamos começar esse vídeo, ó A caixa veio bem cheia Veio até aqui, ó, tá vendo com um volume aqui, ó Com uma espinha aqui Porque não cabia tudo aqui nessa caixa, não Tinha que ser uma caixa maior, é bom, Brasil Tô aqui com a minha tesoura Cara, vamos abrir isso daqui agora Antes já vinha com ela aberta, vocês lembram? Porque eu juntava duas campanhas, agora não Agora que chegou, a caixa já abro com vocês, tá? Então, essa campanha aqui é a campanha 15 Né? Ixi, pôdeu o negócio lá dentro Tô muito ansioso Eu não lembro mais o que tem aqui dentro Tem muitas coisas Tem que ter muitas coisas que minhas amigas compraram muito esse mês Algumas coixinhas, ó Vamos lá, vamos começar então isso daqui, né? Vamos aqui, era um plástico que eu acabei rasgando, ó Sem querer nada, não meter a tesoura Metiu no plástico junto Temos aqui, meu bem Um porta-biscoito e torrada Ai, eu amo essas coisas, gente Não vou poder abrir porque é da minha prima Esse daqui, esse daqui é o da Karen, tá? Prima, eu vou te levar aí amanhã Olha só, amanhã ou sexta, tá? Olha aqui Que lindo Porta-biscoito e torrada Ai, eu achei isso que... Eu sempre quis ver isso daqui como é que era, gente Também não é meu Kit máscara facial Ó, aqueles tecidinhos Que aí você coloca um creme por baixo, né? Tipo um cero, alguma coisa por baixo Aí você coloca ele por cima Ele potencializa, né? Aquela máscara que tá por baixo Então ela pediu o kit O kitzinho vai em 5 unidades Essas mascarazinhas Ai, esse é meu Esse é meu, cara! Desmedidor aqui, ó Do Masterchef Eu acho Que eu vou fazer um vídeo Abrindo as minhas coisas da Avon Tá? Não vou abrir, não Porque o dia vai ficar muito longo Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, ó Medidor do Masterchef Esse é meu Ai, esse aqui também é meu Que é um lenço umedecido, ó Daquela linha de Sabonete íntimo Então Esse aqui é o lenço umedecido Eu pedi um Pra deixar na bolsa, né? Que que é isso? Ai, esse também é meu, cara! Um jogo de lixa Tava na promoção Tava acho que 1,50 Que tem todas as lixas aqui, ó Como eu uso muito, né? Inclusive preciso fazer minha unha, tá? Não olhe para minhas unhas Eu pedi Tava na promoção Comprei Ah, que que é isso aqui, gente? Ó Ai, é da Karen Prima, eu quero ver isso daqui depois E eu como é que é Uma balança Sabe essas balanças pra cozinha? Ó Balança pra cozinha Do Masterchef também Pensa que eu não posso abrir, cara Eu queria abrir Eu vou falar pra ela Se eu posso abrir Aí eu abro junto com as minhas coisas, tá? Então já se inscreve aqui Que se ela for lá Pode abrir sim Se não tem problema Aí eu vou abrir junto com as minhas coisas As coisinhas dela Então vocês podem de graça E se inscreve aqui Ai, esse é meu, cara! Que bonitinho! Porta batom Peguei logo um rosa Não gosto muito de rosa? Não gosto tanto de rosa Mas eu achei fofo, né? Meu batom fica tudo jogado na bolsa A gente precisa disso Que mais que nós temos? Ai, esse aqui eu comprei também Esse aqui também é meu Esse aqui ela tampa tudo multiuso, ó Eu vou fazer um vídeo Mostrando como é que eu uso isso daqui, tá? Porque eu tô curiosa Não sei se você sabe como é que usa isso Ó Não é aquelas tampas fáceas Que eu tô acostumada a comprar, sabe? Esse não Esse você coloca no vidro E puxa, entendeu? Até uniformizar com o outro lado E você... Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês Como é que faz Vou postar no Instagram, tá? Bora lá no Instagram O que mais que nós temos aqui? Dois delineadores para olhos, tá? É uma das minhas primas Que por sinal elas são irmãs Nenhuma sabia que a outra tinha comprado Ó Dois delineadores da Colortrend Muitas coisinhas aqui Gente, veio uma... Outra amostra Daquela intensa flor da pele, ó A vô me mandou outra amostrinha Que legal Olha a Ellen que ama A Ellen que ama A minha amiga pediu um desse daqui, ó Igual o meu, ó Aquele creme manteigado, né? Que fala Da encanto intensa Muito cheiroso, tá? Eles você vai amar, amiga Esse creme é muito cheiroso Eu acho que é por isso que vem esse daqui, ó Então esse daqui é dela, né? Os dois Então os dois é dela A Ellenzinha, ó Para de graça E aí temos aqui Uma cápsula de brilho e maciez Eu sou viciada nessa cápsula, gente Sério Eu uso muito, cara Muito Mas esse daqui não é meu, não, tá? Mas é muito boa É da minha prima e esse Ela vai amar Não sei se ela já usou Mas esse daqui, gente É maravilhoso E rende Rende a vida toda Esse daqui Esse é meu Agua micelar Não fico sem, cara Não adianta Não fico sem Essa minha aguinha micelar Porque acabou a minha da Lucis Acabou Eu tinha que comprar outro Comprei esse daqui da Avon Porque eu já estou acostumada com ela Sabonete íntimo Será que é meu esse? Não me lembro Porque o meu estudo acabou Ó De Extratos de camomila Olha só Mudou a embalagem Vocês viram que mudou aqui Ó o jeitinho De escrever Ficou bem bonito Temos também uma base Ultra Matte Da Avon True Melhor base da Avon Pra mim Na minha opinião Agora é ela e da Color Trend, né? São as duas melhores Mas essa Avon True, gente É muito top Pena Que a Avon fez o favor De tirar o meu tom do catálogo, né? Tirou de linha Tirou da vida Então Eu já não consigo mais usar essa base Porque não tem mais o meu tom Inclusive essa daqui É um tom Que ficou no lugar do meu Deixa eu ver, gente A cor disso Ah, vai ficar claro Olha só Esse daqui é o mel claro Porque eu usava o mel escuro E esse é o mel claro E olha só a cor Ih, já era Nunca mais vou usar essa base Nunca mais vou usar essa base Que estesas Aí temos também Uma sombra para olhos Aqueles quartetinhos Esse daqui é o terracota Gente, eu tenho ele É muito lindo Ela tá ali, tem essa minha amiga Ela pediu Eu falei pra ela Amiga, é muito bonito Essa sombra E ela comprou também Ai, recebeu Cara Teremos vídeo dele Essa semana ainda Esse lançamento Máscara facial Refrescante Combate, espinha Textura Gelatinosa Meu amor Olha lá Lançamento Dá bom, cara Lançamento Teremos vídeo dele Teremos sim Pedi um lavanda Ó Pedi um Petite Atitude lavanda Pra as crianças Olha, caiu aqui Pra as crianças Ó, tá vendo Pedi de novo Lavandinha Porque aquele de florzinha Já tá acabando Você acredita que já tá acabando Aquele lá, gente Eu comprei outro pra elas, né Pedi um de lavanda Que é o cheirinho delas Da vida em toda Esse daqui também Da minha prima Já para cabelos Para meninos Olha só, gente Do Hulk Muito legal Não sei se é cheiroso Deixa eu ver se tá aberto já É Mas cheiroso Cheiro de menino mesmo Bem cheiruzinho Molequinho Da prima Essa água micelar Da Von True Que não é minha Tá, essa daqui Da minha prima também Eu acho Minha prima Que ela pediu, ó Já usei também dessa água Gente, eu não gostei tanto dela Eu, tá Eu particularmente Não gostei tanto dela, tá Esse daqui da minha prima Eu acho o da Essa daqui melhor que essa Entre as duas Eu fico com essa daqui, tá Aí temos um pó facial Também da minha prima Esse é o bege médio O pó Real Matte Ó Da Colortrend Da Von Aquela linha nova, ó Pó compacto facial Acabamento matte Ai meu Deus Essa linha tá muito bombástica, né O que mais que temos aqui? Esmalte Da linha Mark Ó Que eu amo Gosto muito dessa linha Tudo da Mark Eu gosto, gente Tudo Esse é o Crystal Esmalte Aquele esmalte Com glitter Sabe? Não vou abrir porque ele é meu Aqui dois corretivos, ó Da Mark Um de cada prima também Um da Kat E o outro da Karen Irmãs Eu pedi até a mesma cor Que é o médio Acho, se eu não me engano É, bege médio Eu tenho ele também Temos batom Ó Temos aqui Um marronjade Será que era meu, gente? Não lembro Marronjade E temos aqui um Delicious Aquela linha Delicious Que eu amo Esse aqui é o Rosé Suspiro Ó E esse daqui Da Color Trend Os dois da Color Trend Né, mas linhas diferentes E por último Não menos importante Meu amor Que teremos vídeo também Essa semana Olha só que eu comprei, cara O corretivo O corretivo Real Matte, né Da Color Trend Espegiram tanto Pra fazer resenha do corretivo Que eu acabei contando Que foi a resenha da base, né Real Matte Da Color Trend E aí eu comprei o corretivo Porque vocês me fizeram muito, cara Comprei O meu eu comprei No tom bege escuro Vamos ver o que vai ser, né, gente Porque eu gosto de corretivo Um pouquinho mais claro Pra eu iluminar Essa região aqui Sabe Fazer aquele negócio De clareamento De iluminação, né Esses negócios Eu não sou maquiadora Então as revistas, né Ó A revista da campanha 17 Olha só A Vão Casa Essa mulher que linda, cara Muito legal Não folhado Essas primeiras folhas Que geralmente vem É, lançamento Vamos ver se tem algum lançamento Tô vendo que mudou de embalagem, ó Aqueles As máscaras mudaram de embalagem Tão vendo A máscara E o protetor solar Comandados de embalagem Embalagem nova Ó Essa linha aqui Todo mundo De embalagem, ó Todas embalagem nova Bem buritas Bem buritas Ai, gente O lançamento do Apetite Aqui Ai, quero sentir o cheiro Será que você pode pegar a mão? Tem o musk também novo Eu acho que só, hein Ai, deixa eu procurar o Apetite Aqui, pera Que coisa linda, cara Olha esse banner Que lindo o pôster Olha só, gente Que lindo É um pôster No Apetite Vamos ver se ele é cheirosinho Ansiosa Vamos ver se ele é cheiroso Eu acho que ele deve ser tipo fresco Sabe? Vamos ver É... É fresquinho Ai, que gostoso Floral adocicado Quero pra mim Combina o cítrico da mandarina Com charme da flor de laranjeira E o doce conforto Do nectar de mel Claro que eu quero Claro Claro que eu quero Ai, que cheiroso Quero muito Que embalagem fofa É o Apetite Atitude B De abelha Fala que gracinha, cara Comenta aqui embaixo Se vocês querem vídeo Desse novo Apetite Eu já encomendo já Pronto, minha vida Esse foi o vídeo de hoje Esse foi o vídeo das comprinhas da Avon Essa caixa que chegou Hoje mesmo Tanto que eu não gravei vídeo ontem Pra poder gravar a caixa hoje Então Já deixe um like maroto, né? Um like amigo Aquele like lá, ó Me valorizando, hein? Poxa vida, né? Acabei de gravar o vídeo E vou editar Vou postar no trabalhão Deixe um like Se inscreve aqui no canal, meu bebê E a gente se vê muito amanhã, tá? Amanhã a gente tá aqui de novo, né? Meu amorzinho Um beijo E até lá